Sagittário, tudo bem com você? Sagittário, como você está? Essa é a sua energia diária, vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando o universo. Você abriu aqui com iluminação, sorte, fala da força espiritual, vem trazendo bênçãos pra você, proteção, uma nova vida, evolução e perfeição. E fala do otimismo, esperança, fé, boas influências, energias, energias poderosas, não é, Sagittário? Exaltação, motivação, confiança e progresso, vem trazendo beleza, simplicidade, amizade, sinceridade e desenvolvimento. Fala das dificuldades superadas, felicidade, harmonia e paz. Fala também do equilíbrio, do seu equilíbrio, né? Vontade e o seu incentivo, você se auto-incentivando, né? Tesouro espiritual, né? Amor, carinho e afetos. Também nos diz que devemos cuidar aí do nosso brilho pessoal e da nossa imagem, aquilo que está aí predestinado em nossas vidas, a tábua, né? Da salvação, e o eixo, né? O meio espiritual que nos une, né? Positivamente a alguma situação ou pessoa sinônimo de elevação espiritual. O despertar para novas possibilidades, propriedades, inspiração e merecimento, divinos e... Fala de glamour também e deslumbre, Sagittário, vontade aí de se aparecer mais. Bom, e... Feliz nostalgia, né? Ações doces eternas aí pra você, atos aleatórios de bondade, tanto você praticando isso ou alguém praticando para com você. É... Na parte do trabalho, o Sagittário... Tem duas novidades, sim. Uma que você já conhece e a outra vai ser novidade para você. Sim, estão te ofertando, não sei, um novo posto, um novo cargo, vem uma proposta aí pra você. De cara, você vai ficar na defensiva, você não vai ver com bons olhos, não. Aceitar logo de cara, vai ficar lá indeciso, né? Na defensiva, vai tirar seu tempo pra pensar. Mas acredito que não é uma má proposta aí, não. É... Por mais que aparentemente, assim, logo de cara, você ache que não seja tão bom assim pra você, no fundo, você vai parar e vai pensar e vai perceber que vai trazer melhorias pra você, pra você mesmo, certo? Ah... Bola lá. Pelo menos, pensa com carinho, né? Hum... É... Uma que você já conhece e a outra é nova. Que será, né? Até eu fiquei curiosa agora. Hum... E se for na parte do amor, é a mesma coisa, tá? Pode estar acontecendo coisas que já aconteceu, coisas vindo aí do passado. E coisas novas também, se apresentando na sua vida amorosa, não é? Hum... Bom, pode ser através do ramo aí da internet, não é? Ou redes sociais. Você não vai aceitar de boa, não. Vai ficar na defensiva aí com essa pessoa. Hum... É... Acreditar, né? Tudo que é muito... É... De graça ou se dando, se doando demais. Hum... A gente tem que se confiar um pouco, não é? Então, faz bem. É... Você vai tirar o seu tempo aí, vai analisar essa pessoa, vai ver se, né? Hum... Tá de acordo aí com... Não digo padrão de vida, mas com o seu desejo aí, né? Hum... E vai dizer sim ou não. Mas, na verdade, eu vejo você dizendo um não aqui, hein? Pra essa pessoa aqui das redes sociais. Agora, se você está num relacionamento fixo, né? Se já tem uma companheira aí, eu vejo harmonia, felicidade. Vai ter uns dias, um momento aí. Dias não, porque é pra vocês saberem. Vai ter umas horas do dia que você vai ficar um pouco meio que pensativo. É... Acho que vem preocupação, principalmente na parte de finança, né? Hum... Mas vai ser rápido, tá? E... No final do dia, eu vejo vocês entrando em harmonia. Hum... É... Muito diálogo. E... Ambas as partes, né? É... Um tentando ajudar o outro. Isso que eu vejo. Bom... Boa. É... Se for na parte familiar, hum... Alguém... É... Com idade um pouco mais avançada, né? Pode estar se sentindo um pouco solitário. E pode estar entrando em contato com você através da internet, né? Pode estar mandando uma mensagem ou te ligando, né? Querendo saber como você está, não é? Como que você tem passado esses dias. E... Essa pessoa pode trazer duas novidades pra você também. Uma... Uma aí do passado, né? Alguém gay pode ter... É... Mudado... É... Pode falar sobre dinheiro, hum... É... Para você. É... Não... Você vai ficar um pouco merecioso com essa notícia aí que essa pessoa vem te dando, né? Essa novidade. Mas é a mesma coisa. Você vai tirar um tempo pra parar, vai analisar e vai ver que é boa, não é ruim, tá? É... É... Bora lá pras suas precauções. Sagitário praia. Esta sexta-feira. Cuidado com seus filhos. Se você os tem, né? Se não tem filho, pode ser sobrinho, pode ser netos ou até mesmo vizinhos. É... Eles podem estar brincando... Brincadeira de criança e... Cometendo alguma arte, né? É... E um machucando o outro sem querer, é lógico, mas... É bom ficar aí, é... Sim... É... Cautela, né? Com as crianças. Pode estar aí aprontando... Hum... Alguma aí. Ah... Mas eu vejo felicidade. Apesar de... É... Esse momento ruim de um tá machucando o outro, né? Depois vão se acertar e vão fazer as pazes. Pode ser os irmãos, né? Brincando e um machucando o outro. Ah... E cuidado com... Com cortes. Cuidado com sua mente. A sua mente vai ser aí um pouquinho... Pequena parte do dia, um pouco meio que distante, meio que inublada, preocupação. Eu acredito que preocupação mais é com dinheiro. Mas essa história vai dar uma volta, você vai conseguir normalizar. É... Cuidado na parte do trabalho aí com... Com... É... Querer fazer rápido demais as coisas, tá? É... A rapidez é inimiga aí, né? Da... Da perfeição. É... Não seja muito rápido, porque você pode estar se alto, se machucando. E... Cuidado por onde você pisa. Hum... É... Você pode estar pisando em algo ou alguma coisa em falso e tendo uma quieta. Aham... É... E cuidado na parte da internet, sim. Se você for interagir na internet, tenha cautela. Se você não gostou de um... Um post ou de um vídeo, rola. Passa pra frente. Nada de criticar, nada de... Hum... Ficar difamando as pessoas. Se for curtir, se for falar alguma coisa, que sejam coisas boas, né? Não coisas ruins. Certo? Bom, essa é a sua energia pra essa sexta-feira. Gratidão, sagitário. Tchau. 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 Tchau.